Olá, oi gente, eu venho aqui gravar a segunda aula da redação empresarial, é a continuidade da aula de ontem, da aula que eu gravei ontem, ou melhor, da aula 1 de redação empresarial. Bom, na aula 1 eu falei sobre os princípios da clareza, da precisão, da objetividade e da coerência, e de onde eu tirei aquelas ideias, não só da minha cabeça, do meu repertório, mas do manual de redação da Presidência da República. E eu disse que são regras não só da redação oficial da Presidência da República, mas regras para toda e qualquer redação, redação no sentido de escrever, o ato de escrever, de redigir. Bem, agora, esse material eu estou postando no Blackboard, os exercícios escritos, aí vocês podem acompanhar, primeiro vocês fazem e depois vocês veem aqui as minhas respostas. Bem, primeira questão, ou primeiro desafio que eu proponho, leia os seguintes fragmentos e melhore a sua redação de acordo com os princípios da clareza, precisão, objetividade e coerência abordados na videoaula 1. Confira o gabarito aqui, né, comigo agora. Bom, primeira frase, o primeiro enunciado, o primeiro fragmento. Devido a que tivemos impedimentos de ordem de saúde, solicitamos o cancelamento das passagens aéreas reservadas para o presente mês de março. Então, olha só. Devido a que tivemos impedimentos de ordem de saúde, solicitamos o cancelamento das passagens aéreas reservadas para o presente mês de março. Bom, aqui, eu acho, eu espero que vocês tenham percebido que existe uma repetição desnecessária. Você acaba, eu ontem falei, né, que você acaba dando voltas, voltas e voltas e acaba não atingindo o objetivo da sua mensagem, que é o cancelamento, né. Então, devido a que tivemos impedimentos de ordem de saúde, não preciso fazer todo esse blá, 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 blá. Posso simplesmente dizer objetivamente, diretamente, precisamente, devido a impedimentos de ordem de saúde ou devido a problemas de saúde, devido a que tivemos impedimentos. Devido a impedimentos, se eu estou dizendo que impedimentos é porque nós tivemos. Devido a impedimentos de ordem de saúde, aí a segunda parte, solicitamos o cancelamento das passagens aéreas reservadas para o presente mês de março. Olha a redundância aqui. Se é o presente mês, é o mês em que nós estamos, que no caso é março, neste momento em que eu estou fazendo a gravação. Então, eu não preciso colocar o presente mês de março e nem coloco o presente mês, devido a este mês, ou devido a, perdão, reservadas para este mês, para o mês de março. Não preciso colocar as duas coisas, para o presente mês e para o mês de março, né, porque no frigir dos ovos são o mesmo mês. Então, uma redação mais clara e eficaz seria a seguinte, devido a impedimentos de ordem de saúde, ou devido a impedimentos de saúde, solicitamos o cancelamento das passagens aéreas reservadas para o mês de março. E ponto final. Aí a pessoa demora menos para ler, entende melhor, porque eu estou sendo direto e objetiva. Segunda proposta. Gostaria de solicitar, se seria possível, o reembolso do pagamento efetuado, de forma equivocada, a respeito da última conta de energia elétrica da empresa. Jesus Maria José. Então, é muito blá, blá, blá. A pessoa que quis ser tão, quer dizer, a pessoa, no caso, fui eu, eu que inventei essa proposição, mas assim, sempre com base naquilo que eu leio, das muitas redações que eu corrijo, né. A pessoa que ser muito educada, neste caso, e aí acabou incorrendo no erro do blá, 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 da falta de clareza, da falta de precisão, da falta de objetividade. Gostaria de solicitar, se seria possível, gostaria de solicitar o reembolso. Ou, a gente coloca gostaria de solicitar porque queremos ser polidos, educados, mas podemos simplesmente dizer que não é deseducado. Solicito, solicitamos, solicito o reembolso do pagamento efetuado de forma equivocada. Então, não preciso colocar do pagamento efetuado de forma equivocada. solicito o reembolso do pagamento equivocado da última conta de energia elétrica da empresa. Não preciso colocar o pagamento efetuado de forma equivocada a respeito da última conta de energia elétrica. Não. Então, solicito. solicito, solicito, se possível, ou tiro o se possível, eu dei um tilt aqui porque o meu computador entra em modo de espera e aí desaparece tudo e eu não vejo se eu estou gravando. Desculpem, então. Desculpem. Solicito, se possível, o reembolso do pagamento que foi feito equivocadamente da última conta de energia elétrica da empresa ou solicito o reembolso do pagamento feito erroneamente da última conta de energia elétrica da empresa. Enfim, acho que assim já está suficientemente bom. E o terceiro segmento é o seguinte. Esse aqui eu copiei, adaptei, na verdade, o manual da Presidência da República, que vocês já receberam em PDF em sala de aula. Apurado com impressionante agilidade e precisão, o resultado da consulta à população do Acre verificou-se que a esmagadora maioria da população daquele estado optou por retornar ao fuso horário anterior, ficando dessa forma assim configurado o fuso. Jesus Cristo, né? Aqui, lembram-se que eu falei na primeira videoaula sobre a inversão, quando a gente coloca o sujeito depois do predicado, o verbo, antes do sujeito. Isso dá um nó na cabeça da gente, a ordem inversa da frase, porque o português costuma colocar primeiro o sujeito e depois o predicado. Primeiro o sujeito e depois o seu respectivo verbo. Quando você inverte, isso fica muito grandiloquente, né? Fica bom assim, num texto poético, mas nesse caso aqui não tá ficando muito bom, não. Vamos ver como ficaria melhor. Apurado com impressionante agilidade e precisão, o resultado da consulta. Então, qual é o sujeito dessa história? É o resultado da consulta que foi feita à população do Acre. E a impressionante agilidade, agilidade e precisão. Não preciso colocar impressionante, agilidade e precisão. Eu tô sendo, eu tô aqui sendo, incorrendo no erro de tá julgando, fazendo um juízo de valor. Se eu quero simplesmente comunicar o que aconteceu, não coloco impressionante, porque é um juízo de valor. Concorda? O que pode ser impressionante pra mim não é impressionante pra você. Quando você relata fatos, você não coloca, geralmente, adjetivos, não. Bom, bonito, feio, porque isso é juízo de valor. O que eu acho bom é uma coisa, o que você acha bom é outro. O que eu acho bonito, o que eu considero bonito é uma coisa. E o que você considera bonito pode ser bem outra coisa. Então, como é que a gente pode melhorar isso? O resultado da consulta à população do Acre sobre fuso horário que ela, a população, preferiria, foi que a preferência é do primeiro, do fuso horário anteriormente adotado. Quer dizer, que eu resumi, eu estou resumindo oralmente, mas ainda posso resumir mais ainda. Então, vejam bem. A apuração dos resultados da consulta à população do Acre sobre fuso horário, ou ainda, a consulta à população sobre o fuso horário de sua preferência, deu como resultado o fuso horário anterior, e é ao qual se está retornando. Entenderam? Não é fácil, não é fácil. Quando você escreve, você precisa... Eu, de novo, fui redundante na minha... Eu também fui redundante na minha solução. E aí, como é que eu posso dar uma melhor solução? A população do Acre escolheu como seu fuso horário de preferência o que estava anteriormente em vigor. E ponto. Entenderam? Eu não fui grandiloquente, não falei, não fiz um blá, 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 mas comuniquei a minha notícia, comuniquei aquilo que eu queria comunicar. Eu vou ler de novo para vocês a versão anterior e uma última versão. Apurado com impressionante agilidade de precisão, o resultado da consulta à população do Acre verificou-se que a esmagadora maioria da população daquele estado optou por retornar ao fuso horário anterior, ficando dessa forma, sim, configurado o fuso. Então, seria assim. Foi feita uma consulta à população do Acre e verificou-se que a maioria da população prefere retornar ao fuso horário anteriormente em vigor. E ponto final. E fica assim. Bem, esse era o primeiro exercício. Eu espero, isso são os resultados que eu apresentei agora, eu digo, as soluções que eu apresentei agora são exemplos, são provisórios, e eu espero que vocês consigam fazer melhor, principalmente nesse último. Esse último, eu fiz questão de não dar o resultado, o resultado, a solução do Manual da Presidência da República, porque ele está lá, a solução está lá, então você vai lá e consulta em relação à coerência, precisão e clareza. Bem, o próximo vídeo da aula 3 vai versar, eu vou retomar e-mail e falar sobre o uso de haver e fazer, que as pessoas confundem um pouco. Então, acessem o próximo, assistam e vejam os próximos exercícios do próximo vídeo. Bons estudos e façam os exercícios! Bons estudos e façam os exercícios do próximo vídeo.